Oi, beleza pessoal? Estou aqui mais uma vez com o vídeo de recebidos da Refai. Então pessoal, recebi essa caixinha essa semana, ou melhor, semana passada e espero esse tempo todo para dividir com vocês o que tem dentro dessa caixinha. Se você quer saber o que tem dentro dessa caixinha, é só continuar aí me assistindo. Vamos que vamos! Bora lá? Então pessoal, a caixinha ainda está fechada. Eu gosto de abrir com vocês mesmo, porque senão eu fico na curiosidade e vejo logo o que tem dentro. É muito bom receber a caixinha dessa parceria, porque foi a minha primeira... foi não, é a minha primeira parceria do canal, do blog e tudo. É o primeiro vídeo que eu fiz. Acho que o pessoal está cansado de saber. Foi da Refai mesmo, num kit que recebi maravilhoso deles, cheio de produtos, recheado de produtos deles. E esses produtos me possibilitaram para fazer várias resenhas. Vou colocar para saber o que tem aqui dentro. É o que eu gosto de abrir aqui. Pronto, abri. Está bem barato mesmo. Os vizinhos hoje acordaram com a macaca. Param de falar. O que importa é que tem vídeo hoje, de qualquer jeito, pessoal. Porque se não, esperar pela boa vontade dos outros não vai dar certo mesmo. Então... um produto novo deles, que massa. Ai, adorei, adorei. Foi o lançamento que eles tiveram na Renault desse ano. Foi a linha de força, né, de crescimento para o cabelo, que foi a linha preta, que está até aqui do lado. Aqui eles explicam. Vou mandar esse folhetozinho com o meu nome. Ai, que ótimo. E a linha com o shampoo, a máscara de hidratação e o shampoo, que eles desenvolveram a partir daquele produto importado, que eu não vou dizer o nome, Ok? Que essa linha aqui. Que é a linha 3 minutos, 4 vezes mais força, hidratação profunda, umidade desenvolvida. Aqui tem silicones e tamarilis. Deixa eu ver o cheiro. Lá eu experimentei... Eu experimentei não. Lá eu senti o cheiro do produto e achei maravilhoso. Deu todo colorizado. Um cheiro muito bom. Ele é um adocicado suave. Deixa eu ver se o shampoo é o mesmo cheiro da máscara. Ele é mais neutro. Ele é mais neutro. Ele é assim, o shampoo. Leitoso, né. Bem denso. E ele tem um cheiro muito mais neutro. Deixa eu ver a máscara. A máscara é bem, bem, bem densa mesmo. Ó. Leitosa. E ela é meio cintilante. Hum, adorei o cheiro deles. Esse aqui é mais suave o shampoo. E a máscara ele é mais... Um cheiro assim, um pouco adocicado, mas também neutro. Pra quem não gosta do cheiro muito forte no cabelo, essa linha veio pra você. Futuramente vai ter resenha desses produtos. Futuramente assim, bem rápido. Se eu pudesse eu ia experimentar hoje. Só que eu lavo meu cabelo hoje. Aí eu lavo o cabelo dia sim, um dia não. Aí eu vou experimentar mais ou menos uma semana, duas semanas. Aí vai ter resenha desse produto. Muito obrigada a Refly por ter mandado esse... Esse mimo lindo que eu amei. Amei, amei, amei. Tava doido pra experimentar realmente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Dê um joinha. Compartilha esse vídeo da linha nova da Refly. E... Aquele big beijo pra você. Até o próximo vídeo, pessoal. Tchau!